O Instituto Goethe teve um papel muito importante na minha história porque eu estudava no CEL, que é o Centro de Estudo de Línguas, que é uma iniciativa do governo do Estado de ensinar línguas para os alunos que estudam na rede pública. E o Instituto cuida do alemão lá no CEL. O Instituto dá apoio aos professores, treinamento, oferece a oportunidade para os alunos que se destacarem fazer provas de certificado no Instituto de Alemão e tal. E eu fui uma das pessoas lá de São Bernardo, do Instituto, lá do CEL de São Bernardo, que teve a oportunidade de fazer a prova em 2009. E de vários alunos lá eu fui o que gabaritei a prova, FIT in Deutsch Einz. E aí depois de um tempo teve um sorteio e eu fui o escolhido para ganhar uma bolsa de estudos de três semanas na Alemanha. E isso foi muito importante para mim, porque a partir do alemão e do Instituto, eu hoje eu tenho, já ganhei assim, o alemão abriu portas para mim, né? Então, hoje eu estudo, faço técnico num colégio alemão, as aulas são em alemão, a maior parte das aulas. E trabalho, faço estágio numa empresa alemã, Hamburg Sud. E o técnico no Humboldt, no Colégio Humboldt, no IFPA. E então assim, o alemão realmente abriu portas para mim e foi graças ao Instituto que ajudou, né? Que deu essa ajuda assim para a gente lá no CEL. E tem muitas pessoas que começaram lá com a gente e que hoje também se destacaram bastante, mas alguns se destacaram um pouco mais. E assim, uma coisa relevante foi que a primeira vez que eu fui no Instituto, eu comecei a estudar alemão em 2007. O curso no CEL são três anos, né? E abrange o A1 e o A2. E a primeira vez que eu fui foi no segundo ano, em maio do segundo ano, em maio de 2008. E eu estava um pouco desanimado de aprender alemão e eu fui lá para acompanhar um dos alunos lá do CEL, que foi participar de um evento de leitura, né? E aí ele foi lá, leu o texto, teve outras pessoas que participaram e ele ganhou. E eu fui só para acompanhar, só para torcer, eu conheci a biblioteca e tudo. Isso foi assim um divisor de água, sem dúvida nenhuma. A partir daí eu comecei a estudar alemão com mais vontade. Comecei a ir várias vezes lá na biblioteca e eles ajudavam tanto que eles, assim, eles davam a oportunidade da gente se cadastrar na biblioteca sem pagar nada, sem pagar anuidade. Anuidade não é muito cara, mas para muitas pessoas faz uma diferença você não ter que pagar esse preço. Então eu comecei a ir, pegava livros, pegava DVDs, CDs, ouvia ali e isso me ajudou muito e me abriu muitas portas. Então, sinceramente, o sentimento que eu tenho assim pelo Instituto é um sentimento de gratidão. Esse ano, agora 2013, eu vou fazer mais uma prova lá no Instituto e agora já de um nível mais avançado, né? Nível C1. Tudo isso graças à iniciativa do Instituto.